Olha aí galera, hoje na parada mais um dia, mais um dia de academia 4, mais um dia de treino, e hoje é um dia pra mim bem especial, eu tô aqui com esse brother aqui, fala pra galera do Rio de Janeiro, se eu sair do Rio de Janeiro, a galera deve ficar aqui, então vocês tem que botar na conta deles isso aqui, né, porque através dessa luz, de eu seguir os conselhos e vir para aqui em Brasília, e aí graças a Deus fazendo bons reflexos disso, falando em bons reflexos, falando em treinamento agora, hoje é que o dia cheio, né, dia de compromisso, graças a Deus a oportunidade de fazer parte, de dar um pouquinho ali do curso de bodybuilding que tem hoje no Capital Fitness, falei em 5 minutinhos sobre a parte da conclusão da vida do bodybuilder, pude assistir mais uma vez a palestra dele sobre a interação da fisioterapia em relação à atividade física e o bodybuilding, que é muito importante, né, quem tiver mais curiosidade, é só acessar o Instagram, que é crebecaiaza com K, beleza, tá sempre lá no meu Instagram, né, inscrito aqui pra galera do Face, né, da fanpage, que em breve, se a gente conseguir marcar um horário e fazer uma live pra vocês estarem interagindo sobre essa questão do treinamento, falar um pouco de lesão, falar de estímulo, porque eu sempre digo pra vocês, por mais que seja alguém neguinho, tem que ter toda uma estrutura, uma base, pra você poder ter a máquina sempre ativa e funcionando, porque senão não adianta, né, e falando em não adianta, hoje estamos aqui fazendo um shoulders killer, né, tipo, sexta-feira 13, mas não é 13, é, mas vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, e de fisioterapia também treina, tá, fisioterapia também é treino, é hardcore, baby, então, senhorita, bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vou te desligar, vamo, vem lá que vai! Sempre, vamo! Mais quatro! 4´2´3´, vamo! 1,2´2´2´2´ Mais dois hein, tá ligado? vamo lá em cima, esmarco! Não é melhor? Vamo? Força, meu irmão! Vai lá, moleque, vamos lá, isso. Falando aqui, vocês estão vendo um pouco de algumas variadas de tensão que fazer um dos temas hoje falando da parte fisiológica, da parte do Radag, que foi também um palestrante de hoje lá na feira, no Capital. Lembrando que amanhã tem mesa redonda de bodybuilders pela federação e eu sou convidado. Vou estar lá falando sobre a essência do bodybuilder. E é bom vocês estarem vendo essa realidade como eu mostro. Também o treino intenso, já tem vídeo meu no YouTube com o Freve, fazendo a manutenção da armadura. E aqui, Viano Navarro Freve, treinando comigo, para vocês terem ideia, que é que tudo é o conflito da obra. Uma coisa depende da outra. Assim como tem o Gustavo Carvalho, que cuida da parte profissional, tem tudo um respaldo, treinamento. Onde falta também o Thiagão, nosso brother, Thiago Ares, que é do Tio Límpia. Então, todo profissional tem que estar em uma coletividade muito grande, para poder ter um trabalho homogêneo. Falando em trabalho homogêneo, ele vai estar indo viajar, segunda, né, domingo, domingo dentro de Palas Vegas, cuidado do Eduardo, nosso campeão. Então, deve ligar a força e ter sabido positivo para ele, que ele consiga agregar mais um Olímpia, né. Faz um momento único e um shape único, que acho que agora vocês nunca viram, né. Então, fiquem ligados. Então, falando de variação, aqui a gente tem três fatores, três princípios biomecânicos diferentes, com estímulos variados, né. Aqui, tipo, elevação lateral, com uma meia, como eu posso dizer, uma elevação bilateral frontal, que não tem um nome tão específico assim. Não tem uma lua. Cada um faz uma lomenclatura. Na verdade, quando a gente pensa nessas variações, o que a gente quer dizer é que nós precisamos de cercar o músculo da melhor forma possível. Exatamente, é o ataque. Então, nós temos o desenho do ombro do Joran, uma das qualidades do físico dele, e a gente percebe que o deltoide anterior, em relação ao deltoide meio, medial, ele cria uma harmonia muito bonita no ombro dele. Então, quando nós pensamos em isolar a elevação lateral, ou trabalhar somente o frontal, às vezes a gente não tem o que ele tem de mais qualidade, que são os cortes profundos. Então, quando a pessoa tem um controle do movimento, tem uma qualidade de treino, consegue treinar pesado, porque só assim você consegue a hipertrofia. Mas lembre-se, tem que ter o controle. Então, a postura e o controle dessa articulação é extremamente, não só funcional, mas como a gente consegue pegar exatamente o músculo-alvo, como aqui hoje a gente está demonstrando. Exatamente. Por isso que aqui, está vendo um movimento mais controlado. Claro que quando chega um pouco de semifadiga, que ainda não é fadiga máxima, quando acontece uma fadiga máxima, você não consegue executar nenhuma. Quando chega nesse princípio de pré-fadiga, eu vejo que a intenção aqui do Kleber foi me posicionar num ponto que a minha excêndrica seja toda feita por minha conta. E a fase da excêndrica, eu dei um pouco de ajuda por conta desse princípio de pré-fadiga. Para, consequentemente, utilizando o princípio de pré-exaustão, eu ir com o desenvolvimento com o Kleber, com o encaixe melhor relacionado à minha postura, e fazer o final de toda a porção do ombro, tendo até o trapézio em fim, se envolvendo por conta do exercício anterior que fizemos, que eu mostrei, que foi uma tensão bem interessante, né? Um elástico, né? Ou seja, com repetição, depois seguido da máquina do posterior e depois tensão isométrica, um outro elástico mais pesado. Ou seja, estímulo muito bom, sem causar um estresse muito grande a nível de fadiga corporal, porque o que acontece muito é que as pessoas não entendem e acabam estressando o corpo ao inércio cústico, né? Porque você acaba gerando uma tensão muito grande para desenvolver certo nível de força, só que você, de repente, não tem uma preparação ao nível de pré-exaustão e acaba se excedendo, fazendo com que os movimentos saiam fora de cadência, né? E isso não é benéfico para ninguém. Talvez, utilizando esses três exercícios que nós fizemos, deles feitos de uma forma única, se tivéssemos feitos de uma forma separada, talvez precisaria de um aumento de carga, ou talvez equilibraria um pouco, poderia até causar um dano articular. Mas aqui o músculo está sendo acionado 100%. E lembrando, eu estou na feira desde 9 da manhã, são 10 da noite, Cléber também. Então, é o dia todo em pé, é o dia todo em estresse para poder chegar aqui e dar o melhor. Então, é um treino inteligente, né? Hoje não é dia de sentar a porrada, é dia de pensar e montar aí o músculo, porque o corpo pede descanso. Vamos lá, Kiko. Vamos lá. Vamos. 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 E... Vamos. E... Vamos. E... Vamos. E... Vamos. Vamos. E... Vamos. 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 Vamos lá. Vamos. Vamos. Dois. Coxa. E... Três. Up. Quatro. Up. Cinco. Up. Seis. Up. Devo. Up. Oito. Vamos. Vamos. E... Vamos. Pega esse lado Tá bom? Vamos lá Ei, um Ei, dois Ei, três Ei, quatro Ei, cinco Ei, seis Ei, vamos Sete Vamos tomar para baixo a fim Então, tá vendo, né? Isso é treme, né Gui? Não importa o que aconteça, como diz o Johnny No matter what, baby All day Fui Treinar Salve